me salve rapaziada estou de volta aqui mais uma vez para trazer um teste desse software game fire 6 pro em um pc fraco ultra fraco em um notebook de 2 giga de ram configuração está aqui galera graça aqui para tirar dúvida de configuração essa aqui ó já você logo nessa configa aqui ó nós temos dois núcleos dois núcleos um telcelero é um ponto 5 8 giga réis beleza 2 giga de ram e vamos para os núcleos núcleos aí ó dois processador dois processador e estou gravando aqui beleza e mais configuração que em breve vou trazer uma configuração boa de um bs para você está gravando mas além da configuração nós temos aqui esse programa aqui tá que ele vai estar derrubando o processo desses processos e serve também para quem edita vídeo né que edição de vídeo editor de vídeo ele puxa muito processo então vai servir para você está bem né para quem joga tá bem porque esse programa tem um intuito aí de tá otimizando o máximo aí a sua máquina beleza tem aqui otimizador de sistema ele traz também o diagnóstico do sistema para você conhecer melhor o seu pc seu sistema aí beleza e otimização de processos aí rapaziada máximo desempenho certo ele tem um sistema automático automaticamente ele vai trabalhando aí segundo plano e você vai analisar comigo aqui galera e o navegador tá fechado ele vai aparecer para vocês aí segundo plano contra fatos argumento galera olha só tudo isso aqui ó navegador aberto em segundo plano e o editor em segundo plano então vamos clicar aqui para ele vai estar desativando tudo isso aí você pode marcar mais coisas aí se você quiser beleza e ele também mostra quanto o bs nesse momento está consumindo beleza olha ativado e ver que rapidamente ele vai tá mostrando aí o resultado olha só 61 processos agora de 69 ficou 61 e então simplesmente maravilhoso o nosso programa para otimizar mais ainda sua máquina você deve marcar as caixinhas aqui beleza essa caixa aqui otimizar os da memória do windows você marca todas essas caixinha até internet ele otimiza até aplicativos e até em efeitos visuais ele vai trabalhar do todo aí nem sua máquina seu sistema você vai ativar aqui vai aparecer aqui vai aplicar vai estar sendo criado aí um como é de restauração se você não gostar vocês não se agradar beleza a otimização você pode estar restaurando sua máquina em diagnóstico aqui ó você vai estar encontrando aí você vai estar tendo aí a noção de 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 que é como é que eu falo de placa mãe você tá usando aí placa mãe tem aí no nosso computador que processador tem aí beleza e qual é o diferencial desse vídeo do último que eu que eu trouxe aqui que nesse nesse vídeo eu tô testando em pc muito fraco e um positivo x3000 tô lendo aqui ó x3000 é aquele famoso positivo estilo né então é uma máquina e muito muito ruim mesmo aqui aqui rapaziada temos a leitura beleza toda a leitura aí que você precisa gráfico você tá usando vai ter noção armazenamento qual é o tamanho da memória ram da memória interna que eu creio eu né é a modelo do do hd acho que é que fala do hd né o número de série né que fala também da memória da dos peitos de memória que está usando aí quantos memória você tem é qual o tipo de memória né no caso aqui é ddr3 né o cpu aqui é um intercelero beleza tem aqui todas as informações necessárias é um software muito completo né a placa mãe é da positivo né como vocês estão vendo aí beleza e é um software muito complexo né sistema operacional tá aí de cara e é isso galera tamo junto se vocês gostaram do eu ia falar tamo junto um grande abraço mesmo se você gostar do vídeo deixa o like valeu